Neste vídeo eu vim compartilhar com você a forma como eu limpo meu banheiro, os produtos e coisinhas que eu uso que fazem toda a diferença. Tem alguns truques de limpeza e para deixar o banheiro perfumado sempre. Eu tenho gostado bastante de limpar o box do banheiro com um paninho, com água e detergente neutro, apenas isso. É bem rápido e o vidro fica bem limpinho. E um truque bem legal para limpar essa parte aí do box entre a porta e a parte fixa, é usando uma régua revestida com um paninho fino. Tem que ser fininho o pano para dar para entrar nessa greta. Para enxaguar o box do banheiro, tirar o excesso de sabão que ficou aí no vidro, eu jogo água e passo um rodo. Eu comprei um rodinho só para usar no banheiro e ele tem sido bem útil para deixar o box sempre limpinho, sem manchas e gotículas. Eu gosto também de usar essa mesma mistura, água e detergente neutro e um borrifador para limpar a torneira. Gente, fica brilhando e ainda desinfeta. Aí eu já aproveito e uso a mesma mistura para limpar a bancada e a pia. Eu gosto de usar apenas álcool para limpar o espelho do banheiro no dia a dia mesmo. Eu sempre uso álcool em borrifador, porque eu acho que rende mais. E o espelho fica super limpinho e é super rápido também. Uma coisa que funciona muito para deixar o banheiro cheiroso é usando algodão. Aí eu estou usando uma bolinha de algodão. Eu estico assim, aí fica essa tira. Depois eu coloco esse óleo de capim limão no algodão e colo esse algodão dessa forma usando fita crepe no saco da lixeira. E aí com esse movimento de abrir e fechar, o cheirinho se espalha pelo banheiro e disfarça muito qualquer odor. Você pode também colar essa tira de algodão usando fita crepe na parte interna da tampa da lixeira. Também funciona. Outra dica usando óleo essencial é nessa parte interna do papel higiênico. Funciona muito bem. Outra coisa que pode deixar o banheiro cheiroso é usando também algodão e óleo essencial. Eu pingo um pouquinho de óleo no algodão e deixo ele em um cantinho do banheiro. E aí ao longo da semana eu vou fazendo novas aplicações do óleo para renovar o cheiro. E mais uma dica para deixar o banheiro cheiroso é pingar umas gotinhas de óleo essencial no tapete. Pode ser também um perfume de sua preferência, né? Só dá umas borrifadas no tapete e fica bem legal. No vaso sanitário eu tenho gostado bastante de usar pastilhas adesivas. Tem de diversas marcas e aromas nos mercados. É bem prática de aplicar e dá um resultado bem legal. Lembrando que esse tipo de conteúdo você também pode encontrar na minha página no Instagram, que é blog Bruna Leal. Vou adorar ter você me seguindo por lá também. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Essa mãozinha que fica abaixo do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve para não perder nenhuma atualização. É muito importante que você clique em gostei se você realmente curtiu o conteúdo, porque dessa forma eu sei qual o tipo de conteúdo que vocês mais gostam. E aí eu posso produzir mais e trazer aqui para o canal. Um beijo para você e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí